Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, enfim, eu venho trazer o vídeo que vocês tanto me perguntaram da loção CAP, usada no tratamento da hiperhidrose palmar e plantar, ou seja, dos pés e das mãos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo aí, que é relacionado à hiperhidrose, né, de dicas, já deixa muito like aqui pra eu saber se vocês gostam ou não e bora pro vídeo. Gente, o CAP foi reformulado. Esse é o meu antigo, tá? E esse daqui é o novo. Eu consegui pra sortear pra vocês, então eu não vou abrir, gente, porque a fórmula é a mesma. A única coisa que eles fizeram foi fazer uma versão só pra mão e outra versão só pros pés. Mas é igual, tá, gente? O produto é o mesmo, porque antes só tinha pras mãos. E, gente, fica ligado no canal, me segue aqui, ó, no Instagram, blogmarianadino, porque eu vou sortear não só esses aqui que chegaram, como eu consegui todos os produtos pra sortear pra vocês. Então, fica de olho lá, porque toda semana aqui vai ter um vídeo e vai ser o sorteio de um produto pra vocês, tá bom? Só que é só lá no Instagram, então me segue lá. Vamos continuar. Gente, o CAP... Nome de Jesus. O CAP, gente, ele foi feito pra ser usado em qualquer lugar. Então, diferente da pomada anti-hidral, que você só usa à noite, o CAP você pode usar até três vezes no dia. Gente, é uma noção antiperspirante hidratante. Qual parte do corpo ele pode ser usado? Nos pés e nas mãos, tá? Essa versão também podia, mas aqui tá especificamente pras mãos. Mas aqui agora tem uma versão pra cada, então nos pés e nas mãos. Ele também é importado, tá? Vem dos Estados Unidos, eu acho que da Carolina do Norte. O principal ingrediente dele que faz com que o suor cesse é o sesquicloridrato de alumínio, tá? Ele é o responsável por inibir o suor. Ele vem em 40ml, tá? Pra falar, nossa, Mari, ele é muito pequenininho. Dá pra quantas aplicações? Gente, ele dá pra 100 aplicações, tá? Como você usa ele? Gente, ele é assim, tá? Bisnaguinha. Você coloca uma gota do tamanho de uma ervilha, de um feijão, uma gota. E você massageia as mãos ou os pés, né? Dependendo da versão. Por 10 segundos. Até que você sinta, ó. Ele fica bem grudento mesmo, tá? Ele fica com essa sensação pegajosa mesmo. Mas já já passa. E ele também tem na fórmula dele óleo de eucalipto, que é pra hidratar e dar um cheirinho aí nas suas mãos, tá? Pra você não ter vergonha de usar perto de outra pessoa, porque ele parece um hidratante de mãos, tá? Ninguém vai perceber que é um hidratante antiperspirante. Então você vai massagear até que, 10 segundos você contando, ele desaparece totalmente da sua mão. E você vai ficar com a mão e o pé seco. Por quanto tempo, Mari? É preciso usar todo dia? Gente, se você quiser uma melhor eficácia, o ideal é usar um mês seguido. Mas se você quiser usar só assim, sei lá, se você pratica esporte, vai pra academia, precisa estar com as mãos aí bem sequinhas, você pode usar até 3 vezes no dia. Funciona? Funciona. É igual a pomada anti-hidral, anti-hydral? Não, tá gente? Ele não é tão potente quanto a pomada anti-hydral. Mas eu vou fazer um vídeo comparando os dois aí que vocês vão entender melhor. Ele pode ser usado só ele também, se a sua hiperhidrose nas mãos não for tão severa. Agora, se ela for muito severa, ele tem que ser usado como um complemento junto com a pomada anti-hydral, tá bom? Quanto tempo é a eficácia dele aí durante o dia? 5 horas, mais ou menos, ele dura assim com a sua mão ou o seu pé sequinho, tá? Você não precisa exagerar na aplicação. É realmente só uma bolinha e você massageia até a completa absorção do produto. Funciona? Sim, gente, funciona. Porém, não é tão eficaz quanto a pomada anti-hydral. Onde encontrar é vendida no Brasil? De novo, infelizmente, não, gente. Ela só é vendida no Brasil também através dos importadores, ou seja, quem traz pro Brasil pra revender aqui. Então eu vou deixar o link aqui onde você pode encontrar no Brasil. Mas se você for pros Estados Unidos, ela é vendida lá também, tá? Quanto custa, gente? Isso eu não vou poder ajudar vocês. Porque essa daqui eu tenho há muito tempo, muito tempo. Quem acompanha o blog aqui sabe que eu já escrevi sobre o cap há muito tempo. E essas duas aqui eu consegui pra vocês. Eu pedi pro vendedor pra poder sortear aqui no canal e ele me enviou esses dois aqui. Infelizmente, eu não sei quanto custa, tá? Posso usar à noite quando for dormir? Pode. Ela meio que some na mão, ela não deixa quase vestígio não, tá, gente? É ainda melhor usar antes de dormir, mas também pode usar a qualquer hora do dia. A pele tem que tá limpa e seca? Sim. Lógico, quem transpira na mão e nos pés sabe que é muito difícil ficar com a pele seca. Então você lava aí as mãos ou os pés e vai fazendo uma pré-secagem aí com papel, papel higiênico aí. E daí você aplica a pomada, tá? Porque se eu tiver o suor nas mãos ou nos pés, o produto não fixa, tá? Causa alguma irritação? Não, gente. Não causa irritação, não causa coceira, não causa nenhum tipo de alergia, tá bom? Então pode usar aí sem medo. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me segue lá no blog Mariana Dino que vamos ter sorteio das duas versões aqui pra vocês do CAP, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!